Vamos iniciar falando sobre a Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB Subseccional Parnaíba, que está realizando nesta sexta-feira o seu primeiro Congresso de Direito Previdenciário, um marco que é bastante significativo para a comunidade jurídica da região. Esse evento acontece no prédio do Senac de Parnaíba, na BR-343, uma oportunidade que é única para os advogados, os estudantes de direito e os profissionais da área para debaterem as recentes mudanças e os desafios do direito previdenciário no Brasil. A OAB Subseccional Parnaíba destaca a importância desse Congresso como um passo essencial para a capacitação contínua dos advogados da região. O juiz federal, doutor José Gutemberg, traz insights valiosos para os advogados em início de carreira, abordando as dificuldades enfrentadas no mercado atual e as estratégias para superar esses obstáculos. Esse evento é de grande importância porque é um marco, o primeiro evento envolvendo a temática do direito previdenciário que é realizado aqui no litoral do Piauí. E vão ser abordados diversos temas do direito previdenciário, que é um tema muito em voga em nosso Estado. Muitas pessoas procuram a justiça com pedidos de aposentadoria, de benefícios por incapacidade, de benefícios assistenciais. E nós temos uma demanda muito grande nessa área. Então, para os profissionais, para os estudantes de direito que estão aqui presentes, para os advogados que atuam nessa área ou que queiram iniciar também nessa área, esse tema do direito previdenciário é um tema que é um campo do direito que se abre para esses profissionais e, principalmente, que leva benefícios estatais à população mais carente, aos idosos, a pessoas com deficiência, a pessoas com renda de até um quarto do salário mínimo, a pessoas que estão com doenças graves e que, muitas vezes, não conseguem ter o seu direito reconhecido no INSS. Você falava aí sobre a importância da presença dos estudantes de direito nesse Congresso e justamente pelo crescimento dessa demanda aqui no Brasil. Isso. A gente tem observado um crescimento muito grande desse tipo de demanda no Brasil, principalmente no Norte e Nordeste, onde a população é mais carente. E, muitas vezes, os estudantes não têm essa noção do tamanho do campo que essa área abrange. Então, um evento desse permite aos estudantes terem uma noção maior e até, eventualmente, definirem se querem mesmo atuar nessa área ou se, do contrário, preferem ir para uma outra área, como direito penal ou direito de família. Então, para o estudante, ele consegue abrir o seu leque de possibilidades para atuar quando chegar o momento da sua vida profissional, propriamente dita, como profissional do direito. O primeiro Congresso de Direito Previdenciário da OAB Subseccional Parnaíba se consolida, assim, como um marco para a comunidade jurídica local, promovendo discussões fundamentais para o futuro da advocacia. Nós temos que parar e pensar que, hoje, o direito previdenciário está em plena ebulição. A advocacia previdenciária na região Norte do Estado está numa crescente. Nós já vínhamos organizando três eventos, seminários, workshops, e pensamos em coroar a Semana do Advogado com esse primeiro Congresso de Direito Previdenciário, que tem mais de 340 inscritos. E, na sua totalidade, quase 50% são advogados. Então, é um evento que veio para ficar. A OAB de Parnaíba conseguiu contemplar muitas áreas do direito previdenciário e tentando passar isso para os colegas advogados e estudantes, as novidades e, principalmente, para que ocorra network entre os profissionais. Isso. E o estudante que está iniciando agora para descobrir os leques, abrir o leque de possibilidades, descobrir o que está mais emergente nesse mercado da advocacia. É muito importante participar de um evento como esse e a possibilidade ainda de credenciamento. Sim. Ainda nós estamos encerrando as inscrições, mas, sem sombra de dúvida, para o estudante, ele é essencial para que participe, já para começar a delimitar as suas áreas de atuações. E o direito previdenciário está aí, abarcando e levando a advocacia previdenciária para a sua pujança.